Por que a GW Cloud decidiu apostar no segmento financeiro? Ana, vamos lá. A GW Cloud passou por uma grande transformação em um grande conceito de jornada inteligente. E o setor financeiro é um dos pilares focos nossos. Por quê? O setor está passando por uma grande transformação. Eu diria que é uma grande revolução, análogo à revolução industrial e à revolução da internet das coisas. O setor financeiro, que iniciou primeiramente com a revolução de você ter uma agência física no seu dispositivo móvel, que é uma acessibilidade, o setor financeiro agora está passando por uma grande transformação em decorrência dos conceitos de Open Banking, de Open Finance, a enxurrada de fintechs que dominaram o mercado ultimamente e também a questão dos super apps que estão surgindo também em relação ao setor financeiro, inclusive envolvendo criptoativos. Dentro desse ecossistema, desse mar de oportunidades, a GW Cloud criou uma unidade específica denominada Smart Finance, totalmente especializada no setor e nessa revolução, trazendo parceiros estratégicos mundiais e líderes, no Forster e no Gartner, para a gente trabalhar exatamente essa nova revolução no setor financeiro. Então, enxergamos com grande potencial a nossa participação nessa jornada ao Smart Finance. Quando você fala de Smart Finance, eu fico imaginando o seguinte, os bancos tradicionais tiveram que mudar. A primeira mudança deles, vamos falando em termos de tecnologia, foi aceitar a Cloud. Eles odiavam a Cloud, eles recusavam a Cloud e hoje estão todos na Cloud. Mas eles também agora, eles têm uma concorrência das fintechs e, mais ao mesmo tempo, eles também cobram um equilíbrio, uma simetria entre fintechs e bancos. Como é que a GW Cloud, com a sua Smart Finance, entra nesse jogo, entra nesse ecossistema, que é um jogo que está sendo jogado e que ninguém sabe. Você tem os bancos tradicionais de um lado, você tem as fintechs do outro, que ninguém sabe o que vai acontecer. Muitas fintechs estão passando por dificuldades, a torneira do investimento parece que fechou. Então, como é que você inclui a GW Cloud para vocês fazerem negócios nesse momento aqui no Brasil? Olha, Ana, a gente está, eu acho que muito rico esse debate e essa evolução do setor financeiro com enxurradas das fintechs versus os grandes bancos que já vinham aqui trabalhando conosco há muito tempo. Esse elo, como é que nós construímos esse elo? Primeiro, nós buscamos desenvolver uma experiência e um foco no correntista e no mar aberto agora, que é o grande interesse dos grandes bancos e também das fintechs, porque qual foi o grande ciúmes hoje dos grandes bancos conservadores? É que as fintechs alcançaram o mar aberto. O que é o mar aberto? É os não correntistas. Onde, inclusive, com a pandemia, se visualizou que nós temos mais de 30 milhões de pessoas que não estão no sistema financeiro. Então, esse é um grande mar de oportunidades. Mas o modelo hoje tradicional das fintechs, ou que surgiram as fintechs, alguns deles não são vencedores ou não são sustentáveis a médio e longo prazo. Por isso que veio o questionamento de alguns grandes bancos em longevidade dos modelos das fintechs. Mas isso também estartou nos grandes instituições financeiras de como ela pode ser flexível, de como ela pode criar uma acessibilidade do porquê eu ter somente uma conta corrente nesse grande banco, mas eu não tenho uma carteira de investimentos, eu não tenho um consórcio, eu não tenho um seguro, eu não tenho um produto financeiro diferente de uma conta corrente, muitas vezes utilizando somente como conta salário. Então, os grandes instituições financeiras vão chegar a um ponto e falam, nossa, precisamos mudar, precisamos evoluir, precisamos trazer a experiência desse correntista e também trazer o não correntista, porque eu tenho uma oportunidade gigantesca de utilizar os resultados financeiros com este mercado. Então, a GWTAUD entrou exatamente nesse elo, na capacidade de atender as fintechs, mas também de atender as grandes instituições na sua camada de engajamento ao usuário com tecnologias que permitam dar serenidade ao lançamento de novos produtos ou ecossistemas colaborativos em que você vai poder ter desde uma conta corrente, solicitar seu Uber, pedir sua comida no iFood e ter uma carteira de investimentos. Por que surgiram as boutiques de investimentos? Porque com a revolução de você ter acessibilidade à agência bancária no seu celular, não tratou a capacidade do perfil brasileiro em buscar diversificar a receita por ganhar renda, não diferente de uma poupança ou dos tradicionais mercados de investimentos. Daí surgiam as boutiques, surgiam os grandes grupos de investimentos que fazem essa personalização. Agora, os grandes bancos perceberam que são capazes de fazer essa personalização tendo as tecnologias cernas para que isso seja feito. E, principalmente, a gente se usou para o IMA do mundo. Claudio, você iniciou essa conversa aqui, essa pergunta, dizendo que, no primeiro momento, as grandes instituições financeiras estão contra o mundo multi-cloud, e hoje viu que é importante você estar no mundo multi-cloud e a capacidade e a inseguridade de dar resposta ao seu mercado com novos produtos financeiros. Nesse processo que a gente está vendo, a gente está vendo o Open Finance, a gente tem o Open Banking, a gente percebe que as pessoas, e as pesquisas mostram isso, que as pessoas estão confusas, que as pessoas não conseguem entender o que é o Open Banking, o que é o Open Finance, especialmente o que é abrir seus dados aos bancos para que eles possam mexer. As pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso. como é que o correntista se posiciona nesse ecossistema? Olha, no primeiro momento, fragilizado, por não entender. Então, no primeiro momento, você fala assim, eu só queria entender por que eu tenho que autorizar nas instituições que eu tenho algum produto financeiro, algum elemento financeiro, algum serviço financeiro, de autorizar que ele use minhas informações em pró de um conceito de Open Banking, por exemplo. Mas, em primeiro momento, por que? Essa fragilidade de interpretação do correntista ou do cliente-foco é por falta das instituições não transmitirem a correta capacidade que o Jansen ou a ANA terá de entrar num aplicativo, entrar no seu Home Banking, conseguir enxergar toda a sua capacidade financeira naquela instituição financeira, mas em todo o mercado. Porque, a partir do momento que você consegue trazer informações de todos os elos financeiros que o Jansen ou a ANA têm no mercado à sua disposição, eu consigo criar, vamos dizer, várias capacidades de gerenciamento e planejamento financeiro pessoal. Eu posso ter um valor de dívida numa instituição, mas eu tenho capacidade de crédito uma outra, a uns juros mais baratos, eu posso consumir isso para eliminar os juros altos que eu estou tendo nessa instituição. E conseguir criar esse planejamento financeiro integrado. Porque, hoje, se eu tenho uma conta numa instituição A, uma instituição B, uma instituição C, eu não consigo ter uma visão holística da capacidade de crédito ou de financeira juntando essas três instituições que eu tenho numa relação de serviços financeiros. Então, isso que é a riqueza, é a capacidade de eu entrar numa conta, conseguir enxergar outras contas e conseguir chegar a outros produtos, ver o que traz o melhor benefício de retorno financeiro ou ao menor custo, aumentando a competitividade do mercado e beneficiando quem? A ânimo Jansen nesse mercado. Então, eu acho que essa primeira ótica está faltando essa informação, essa clareza de oferta e essa clareza de explanação a quem vai se beneficiar melhor desse mundo do Open Bank, que não são somente os bancos em otimizar seus resultados, mas também o cidadão de ter capacidade de organizar sua vida financeira e de potencializar suas rentabilizações. Quando você fala que está faltando informação, o que seria possível fazer agora para que o brasileiro entenda melhor o Open Bank e o Open Finance? É uma coisa, primeiro que a gente tem uma cultura de não ter uma educação financeira, a gente, isso eu acho que vem cultural até, a gente, o conceito do empreendedorismo e da educação financeira, muitas vezes no Brasil a gente aprende já numa idade avançada ou sobre uma necessidade específica. Eu acho que o que nós temos que investir, as instituições têm que investir é realmente na educação financeira, mas desde aí nós temos que mudar um pouquinho a nossa cultura, isso tem que ver do ensino fundamental, do ensino médio, das universidades, da educação financeira principalmente, para a gente ter a capacidade de entender, agora, para o momento é trabalhar campanhas específicas para deixar bem claro a capacidade e também as instituições financeiras que estão investindo em tecnologias de Open Bank, de gerenciamento financeiro, de planejamento financeiro, de disseminar e dar as ferramentas corretas para que o cidadão comum entenda, poxa, eu vou entrar aqui no Home Bank da instituição A e vou entender que se eu estou pagando cheque especial altíssimo ou juros altíssimos de cartão de crédito, mas eu tenho um crédito na instituição B a um custo mais barato, eu consigo pegar daqui esse dinheiro, quito aqui e eu fico devendo menos aqui, eu consigo criar um planejamento em relação a uma viagem que eu quero fazer ou sobre uma casa própria que eu quero comprar, eu crio uma pasta de metas e todas as rentabilizações de todas as instituições que eu tenho, eu gero um percentual que eu vou jogar nessa conta, dessa meta. Então, essa questão que está faltando e existe também muita confusão na cabeça de alguns cileros de diversas instituições financeiras sobre esse conceito, essas ofertas também. E aí entra também uma questão cultural que eu falei em uma outra entrevista que é, nossa, eu fiz um estudo bem interessante que a mesma instituição financeira é de mesmo porte de corretista, mesmo porte de ativo financeiro no Brasil tem em torno de mil desenvolvedores. Então, quer dizer, a área de tecnologia da instituição financeira virou um laboratório de tecnologia. A mesma instituição, do mesmo porte, mesmo sacrifício na Europa tem 100 desenvolvedores. Aí você começa a fazer algumas indagrações, mas por que aqui tem mil, lá tem 100? porque culturalmente nós temos a questão de querer desenvolver nossas tecnologias por um conceito de autonomia. Só que isso você cria ilhas e muitas vezes ineficiências nessa integração. Lá fora já é comum você trazer tecnologias especialistas para suprir suas necessidades e dar go to market à sua área de negócio. Então, você fala, olha, eu tenho empresas especializadas em engajamento bancário e plataformas de cliente de usuário. Ela investe milhões e milhões de dólares no desenvolvimento desse produto. Eu tenho empresas especializadas em cor bancário que se vestem em milhões e milhões e por que não eu já contrato isso com um serviço e me beneficio disso, otimizando meu custo e dando um go to market à minha área de negócio. Mas isso é uma questão cultural que ainda está mudando no país, no Cialhoso, principalmente, que até o final de 1990, dos anos até que de 90, ainda era muito cultural, muito enraizado, porque realmente o nosso sistema bancário era muito evoluído perante o mundo em decorrência de quê? Da inflação, que precisavam ser muito mais séries nas respostas de processamento. Então, eu acho que é exatamente isso, é a mudança de mindset que nós estamos tendo em relação a isso. Como que a Smart Finance encontrada, a GW Cloud entra? Que tipo de solução, que tipo de produto vocês estão oferecendo aos bancos? A gente está indo desde o Digital Bank, desde a carteira digital, que é o modelo mais simples que você tem, para o Digital Bank, para o Marketplace, para a camada de engajamento e experiência do cliente, dando capacidade de autonomia às instituições e a criar suas jornadas e um multi-market de produtos financeiros das áreas de negócio. Isso tudo numa oferta como um serviço de forma encapsulada, envolvendo tanto o nosso serviço de competência na integração e na implantação, mas também as tecnologias dos nossos parceiros como Backbase, Mambo, que são nossos carro-chefes, e também temos uma fintech que é a Money Cloud, que é a tropicalização de alguns serviços junto ao nosso sistema brasileiro de pagamentos e ao Banco Central, e a gente conseguiu trazer esses titãs como Backbase, que é líder no quadrante mágico de engajamento bancário, que é uma revolução, e também no corpo bancário, que é a Mambo, unindo esses dois titãs, que já são parceiros mundiais e tem cases no mundo inteiro já trabalhando em conjunto, e tropicalizamos encaixando uma fintech aqui para dar flexibilidade e personalização ao porte do cliente que nós temos, desde grande porte, médio porte e pequeno porte. E também, Ana, estamos atuando muito em instituições não financeiras, tá? Existem grandes redes, como redes de supermercado e outras empresas de companhias de energia que estão diversificando a sua receita, criando o seu ambiente financeiro para os seus colaboradores, com o Marketplace ofertando microcrédito, consignado, também para os seus fornecedores, onde eu pago o seu serviço numa conta digital no meu ambiente financeiro, isso tudo traz o quê? Benefício de resultado ao cliente e autonomia financeira perante as instituições hoje já existentes. Então, eu já trago esse ambiente para ele, então, ele cria um ambiente que ele permite o funcionário dele receber o salário, ter um cartão, consumir serviços do Marketplace como microcrédito, consignado, pano de saúde diferenciado para a família ou correlatos, dependentes, grandes outros produtos, para os fornecedores também consumirem com antecipação de recebidos e tudo mais e também atuando nos grandes bancos que estão participando, grandes instituições que estão participando de um livro, estão passando por um grande processo de transformação com Open Banking, Open Finance, que estão revendo esse conceito que eu falei antes de eu, em vez de eu ter mil desenvolvedores, por que eu não tenho 100 e uso uma tecnologia que vai me dar flexibilidade e celeridade? Mas, assim, você colocou aí um ponto, as carteiras digitais, por exemplo, as carteiras digitais não aconteceram como se esperava. A gente tem, por exemplo, as operadoras de telecomunicações que querem, por que querem ter suas carteiras até porque elas têm 100, 90, 80 milhões de clientes e elas não conseguem viabilizar as carteiras digitais. O que aconteceu com a carteira digital? Bom, já está sendo viabilizado, tá? Inclusive, eu acho que a partir desse, do que você colocou, já tem, por exemplo, acho que a Vivo lançou agora recentemente uma carta de crédito, mas eu acho que faltou mais visão executiva de como utilizar isso. Por exemplo, você tem empresas que têm aí aplicativo já, que você vê sua conta, sua segunda via, serviços do marketplace, inclusive, tem a música em serviço de cashback, pontuação, tudo mais. Por que não você já incluir nesse aplicativo um digital bank ou um wallet que ele possa utilizar isso? Eu acho que está faltando mais a iniciativa de viabilizar isso porque hoje já existe uma logia de imediato para debilizar. E tem cases interessantes aí na Colômbia, da Telefone na Colômbia, já tem, em caso, que você tenha o MaxPres de microcrédito disponível, até para financiar celular, equipamento, celular para qualquer pessoa, ela pode comprar aquilo ali financiado, usar o microcrédito dela, comprar o aparelho que deseja o dela, mas eu acho que tem um marco aberto de oportunidades aí, Ana, principalmente com as telcas lançarem os seus wallets ou os seus digital banks para ofertar diversos produtos aos seus clientes, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, porque eu acho que tem um mercado gigantesco aí e que está sendo ainda subutilizado pelas telcas. Eu acho que tem muito mercado. E como é que você entende esse momento? Você falou dos criptoativos, como é que você entende o momento hoje das criptomoedas? A gente tem um banco central resistente em regulamentar as criptomoedas, eles estão, houve essa questão, como é que você entende? É um momento ruim das criptomoedas, o mundo está assustado, a gente percebe alguns problemas graves acontecendo, o que vai acontecer com esse mercado de criptoativos? Eu acho que é um momento oportuno da discussão. nós estamos aí com um marco legal do criptoativo para ser votado, já está no Senado, que é a lei 4401, se não me engano, que é esperada por todas as instituições que comercializam com criptoativo no Brasil, que busca também ter a reglamentação do Banco Central sobre isso, principalmente a Receita Federal, porque tem as questões tributárias que ainda são fantasmas nas visões de operações de criptoativos, mas tem outros projetos de lei correlatos, tem um que tipifica pirâmides financeiras, outro que a responsabilidade civil, e tem um terceiro agora que está na Câmara ainda, não foi do Senado ainda, que é o trabalhador poder opinar em aceitar criptoativo como parte do seu salário. Isso já é o novo, o mais novo que está agora na Câmara dos deputados rolando. Então, assim, o que vem discutindo aí, primeiro, é o lastro do criptoativo. O Bitcoin é um modelo específico de criptoativo, diferente de outros como você tem também o stablecoin, que este tem um lastro financeiro correlato. Então, existe uma discussão muito grande no mercado financeiro de como dar segurança financeira e jurídica para quem quer investir em criptoativo, mas o momento é oportuno da discussão e para se reposicionar em posicionamentos específicos. Por exemplo, nós mesmos da GW Cloud estamos criando um ecossistema colaborativo para que empresas e também desenvolvedores possam consumir serviços especializados com intermédio de APIs para desenvolver aplicações de negócio com gold marketing muito sério e nós estamos trazendo aí uma moeda digital, um criptoativo dentro desse ecossistema. Então, para quem consome um serviço ou vende o serviço vai ter uma wallet com esse criptoativo para que ele possa reutilizar esse criptoativo com benefícios dentro desse ecossistema. Então, a gente já está se posicionando com o criptoativo dentro desse ecossistema, mas precisa realmente avançar com o marco regulatório do criptoativo no país porque ainda é um ambiente ainda não regulado e que demanda muito temor de alguns investidores e riscos também atrelados. então realmente é importante nós focarmos no marco regulatório do criptoativo no Brasil que é o projeto de lei 4401 e os demais também eu acho que também a tipificação de pirâmide é muito importante aconteceu muitos fantasmas muitas correlações totalmente equivocadas que Bitcoin ou criptoativo tinha relação direta com pirâmides financeiras isso foi não tem nenhuma relação uma coisa com a outra foi questão de conivência divulgam as pessoas da natureza dúbia utilizando o criptoativo como objeto de pirâmide mas não tem nada a ver o criptoativo com a pirâmide financeira que é um modelo quase milenar de uso econômico de golpe de fraude e tem também a questão de uso do criptoativo então acho que e tudo gente o criptoativo se você fazer uma questão amada eu posso falar uma coisa que agora os adoradores de criptoativos podem se sentir horrores ficarem arrepiados mas o programa de milhares de pontos já era um ativo virtual há muito tempo que já é utilizado há muito tempo o que nós estamos criando agora é uma evolução do criptoativo que tem aí as suas classificações e categorias dentro dos modelos inclusive de arquitetura de blockchain que é utilizado descentralizado descentralizado que são mais de 100 arquiteturas de blockchain para cada tipo de criptoativo mas o que eu já sou favorável é o conceito do Stigal é o criptoativo com lastro mas quando a gente coloca isso eu fico imaginando o seguinte os golpes na internet se multiplicam como que o correntista vai confiar? Primeiro confiar em que sentido? Primeiro temos que regulamentar o mercado temos que ter o Banco Central regulando as normas das instituições autorizadas a comercializar o criptoativo porque hoje é feito de uma forma não regulamentada então existe um risco e vai muitas vezes o investidor aposta nas instituições de maior renome de mercado você tem algumas grandes aqui no Brasil inclusive internacionais atuando no mercado agora é o mercado de risco não é o mercado para qualquer investidor atualmente atualmente é o mercado de risco tem que ter estudo do que você está apostando agora quando você entra num conceito como a JW Cloud está criando seus stablecoins você tem uma segurança porque isso está lastreado diretamente a um valor que é aportado na venda e no consumo do serviço então tem um lastro matemático e real da origem daquela moeda então você tem por exemplo algumas moedas de mercado como a Sela e outras más que são stablecoins que tem lastro que são mais seguros agora não tem também vamos dizer a rentabilidade vamos dizer que alguns entusiastas de criptoativo querem ter evoluir 100% em menos de algumas horas você tem uma rentabilidade de 100% sobre um criptoativo então isso aí gerou essa falácia aí de que investimento em criptoativo vamos dizer é um dos melhores do mundo não é um mercado de alto risco atualmente então primeiro regulamentar segundo se estabelecer os modelos e tipos de criptoativos e criar dentro desses modelos populares de tipos de criptoativos seus lastros exemplo em primeiro semestre de 2021 eu criei uma ideia para a gente criar um token para o mercado de agronegócio principalmente de grãos lastreado em títulos de produção de grãos eu não me recordo o nome do título mas eu vou lembrar aqui até o final da entrevista mas eu lembro muito bem que era fazer um lastreo sobre capacidade de produção futura para buscar recursos a um custo muito mais baixo ao mercado para os produtores em que sentido se eu sou um produtor de soja e quero buscar recursos para financiar minha pré-sapa hoje eu busco isso nos principais bancos principalmente bancos públicos no Brasil que tem esse mercado muito forte eu poderia tokenizar a minha capacidade de produção com não sei quantas mil toneladas tokenizar parte dessas toneladas e jogar isso para uma trader vamos dizer buscar recursos de investidores inclusive democratizar o investimento em agronegócio no Brasil que é o que impulsiona o nosso PIB atualmente e democratizar e trazer recursos a um custo mais baixo inclusive de bancos públicos brasileiros ao produtor para que ele financiasse a pré-sapa então se você criar esse modelo estruturado juridicamente defendido você já começa a dar segurança ao investidor de um criptoativo como seria um token de algumas mil toneladas de soja que eu sou um investidor que estou na Austrália mas eu acredito eu vou investir nesse token que está de produção de grãos no Brasil para a gente fechar a entrevista dentro de todos esses projetos o que a GW Cloud espera da Smart Finance para esse ano e como é que vocês estão enxergando o 2023 olha nós estamos primeiro consolidando e validando a nossa oferta Smart Finance buscando diversificar a receita dos nossos clientes principalmente clientes de instituições não financeiras já temos o primeiro cliente já já vamos divulgar no Rio de Janeiro estamos participando da transformação de grandes bancos em suas plataformas de engajamento e também de cor bancário então a gente busca consolidar trazendo essas tecnologias livres mundiais como um serviço como o BAS e um serviço também de valor agregado GW Cloud trazendo essa transformação e essa potencialização de resultados aos nossos clientes então em 2022 queremos consolidar a nossa oferta e ter casos de sucesso para que a gente em 2022 e 2023 crie uma esteira de revolução e acompanhamento com a explosão do Open Bank das fases do Open Bank do Open Finance e também potencializando as questões de mar aberto que vai ser muito explorado para as grandes instituições financeiras de buscar os não correntistas os ecossistemas de microserviços onde você vai ter desde uma conta corrente como também não ter uma conta corrente mas você tem serviços de seguro consórcio microcrédito crédito investimentos carteiras de investimento em vários setores agronegócio e outros mais criptoativos cashback então a gente está apostando muito nessa linha e sempre vendendo como serviço de valor agregado em todas as nossas ofertas a gente compartilha o risco com o nosso cliente a gente quer estar junto com ele nesse crescimento e nessa resposta vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá